Olha aí, está aqui na comunidade Botafogo do Cuman, no Altas Mirim, estamos vendo aqui o estacionamento da moçada, o pessoal que vem para a festa, vendo essas lanchas, canoa, vende barco, aí estaciona aqui no estacionamento gratuito da comunidade, na comunidade do Botafogo do Cuman, o porrozão está pegando no centro, São precisamente 4 horas da tarde, está lotado o estacionamento, muita lancha, muito bacana aí